De longe a ilha viram, fresca e bela, que Vênus pelas ondas lhe a levava, bem como o vento leva a branca vela, pera onde a forte armada se enxergava, que, porque não passassem sem que nela tomassem porto como o desejava, pera onde as naus navegavam a movia, a acidália que tudo enfim podia. Mas firme a fez imóvel, como viu que era dos nautas vista e demandada, qual ficou delos, tanto que pariu, latona febo e a deusa a caça usada. Peralá logo a proa o mar abriu, onde a costa fazia uma enseada, curva e quieta, cuja branca areia pintou de ruivas conchas citereia. Três firmosos outeiros se mostravam, erguidos com soberba graciosa, que, de gramíneo esmalte, se adornavam na firmosa ilha, alegre e deleitosa. Claras fontes e límpidas manavam do cume que a verdura tem viçosa. Por entre pedras alvas se deriva a sonorosa linfa fugitiva. Não vale a menos que os outeiros fende. Vinham as claras águas a juntar-se, onde uma mesa fazem que se estende, tão bela quanto pode imaginar-se. Arvoredo gentil sobre ela pende, como que pronto está perafeitar-se, vendo-se no cristal resplandecente, que em si o está pintando propriamente. Mil árvores estão ao céu subindo, com pomos odoríferos e belos. A laranjeira tem no fruto lindo a cor que tinha Daphne nos cabelos. Encosta-se no chão, que está caindo, a cidreira com os pesos amarelos. Os fermosos limões ali cheirando estão virginhas tetas imitando. As árvores agrestes que os outeiros têm com um frondente coma enobrecidos. Álimos são de Alcides e os loureiros de louro deus amados e queridos. Mirtos de Citeréia, que os pinheiros de Sibeli, por outro amor vencidos, está apontando o agudo cipariso, peraonde é posto o etéreo paraíso. Os dões que dá a pomona alinatura, produzem diferentes nos sabores, sem ter necessidade de cultura, que sem ela se dão muito melhores. As cereijas purpúrias na pintura, as amoras que o nome tem de amores, o pomo que da pátria péssia veio, melhor tornado no terreno alheio. Abre a romã, mostrando-a rubicunda cor com que tu, rubi, teu preço perdes. Entre os braços do almeiro está a jocunda, vide, com os cachos roxos e outros verdes. E vós, se na vossa árvore fecunda, pelas piramidais viver quiserdes, entregai-vos ao dano que, com os bicos, em vós fazem os pássaros únicos. Pois a tapeçaria bela e fina, com que se cobre o rústico terreno, faz ser a de acmênia menos dina, mas o sombrio vale mais ameno. Ali, a cabeça a flor se físia e inclina, sobol, tanque, lúcido e sereno, floresce o filho e neto de siniras, por quem tu, Deus apáfia, ainda suspiras. Pera julgar difícil cousa fora, no céu, vendo e na terra as mesmas cores, se dava as flores cor a bela aurora, ou, se lhe adão, a elas belas flores. Pintando estava-lhe zéfero e flora, as violas da cor dos amadores, o lírio roxo, a fresca rosa bela, qual reluze nas faces da donzela. A cândida se sem das matutinas, lágrimas rociada e a manjerona, vence as letras nas flores e as centinas, tão queridas do filho de latona. Bem se enxerga nos pomos e boninas, que competia clores com popona. Pois, se as aves no ar cantando voam, alegres animais o chão povoam. Ao longo da água, o nível cisne canta, responde-lhe do ramo filomela. Da sombra de seus cornos não se espanta, áteon, na água cristalina e bela. Aqui, a fugaça e lebre se levanta da espessa mata ou tímida casela. Ali no bico traz o caro ninho, o mantimento, o leve passarinho. Nesta frescura tal desembarcavam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algumas doces cítaras tocavam, algumas arpas e sonoras frautas, outras cosarcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Assim, lhe o aconselhara a mestra esperta que andassem pelos campos espalhadas, que, vista dos barões a presa incerta, se fizessem primeiro desejadas. Algumas, que na forma descoberta do belo corpo estavam confiadas, posta a artificiosa fermosura, não as lavar se deixam na água pura. Mas os fortes mancebos que na praia ponham os pés de terra cubiçosos, que não há nenhum deles que não saia, de acharem caça a greste desejosos, não cuidam que, sem laço ou redes caia, caça naqueles montes deleitosos, tão suave, doméstica e benina, qual ferida lhe atinha já ericina. Alguns, que em espingardas e nas bestas para ferir os servos se fiavam, pelos sombrios matos e florestas determinadamente se lançavam. Outros, nas sombras, que de as altas cestas defendem a verdura passeavam, ao longo da água que, suave e queda, por alvas pedras corre a praia leda. Começavam de enxergar, subitamente, por entre verdes ramos, várias cores, cores de quem a vista julga e sente que não eram das rosas ou das flores, mas da lã fina e seda diferente, que mais incita a força dos amores, de que se vestem as humanas rosas, fazendo-se por arte mais fermosas. V. Obrigado.